Itajaí ganhou uma loja que tem de tudo! Tudo para seu lar! Tudo em conexões, tudo em ferramentas, tudo em eletricidade! E ainda, utensílios, brinquedos, flores, linha de papelaria, higiene, sem contar que temos o melhor preço da cidade! Lojão São Judas! A loja que você e sua família esperavam! Na rua José Pereira Liberato, 2.405! Próximo à rótula do Vanoli! Telefone 3349-3413! Transcrição e Legendas Pedro Negri